Fala meu povo, começando mais um vídeo aqui da Praia dos Carneiros nesse feriado do dia 20 de novembro de 2024 olha meu povo, vou saindo aqui do Pontal dos Carneiros vou passar ali nos arrecifes e seguir até lá na Igreja dos Carneiros a maré estava baixa aí agora há pouco, na verdade está baixa ainda mas o nível mínimo dela foi agora há pouco, ela vai voltar a subir 0.7, então vamos seguir aí pela praia mostrando a vocês como é aí, a maré é 0.7 né, ainda está baixinha é pouco tempo aí que ela chegou no nível mínimo, daqui a pouco ela volta a subir passando aqui nesse coqueiral incrível coqueiral magnífico aqui em Carneiros logo mais na frente tem o Bijupirá, que é um restaurante famoso aqui nessa praia logo depois é o Bora Bora agora, a notícia legal é que o pessoal está colocando piso né, no acesso público ali ao lado do Bora Bora, que era um areal danado, era ruim de passar e agora vai ser legal somente para o pessoal que tem dificuldade de locomoção e para quem é cadeirante né, vai ter um piso agora de tijolinhos intercravados e vai dar para passar para ter o acesso ao praia dos Carneiros né, é bem ao lado do Bora Bora, tem a entrada do Bora Bora coladinho, já mostrei em vários vídeos né, como pegar esse acesso então coladinho com o Bora Bora você tem esse acesso aqui para Carneiros que é muito massa pra você que quer se livrar aí dos Day Uses né, você consegue vir por esse acesso então, tem vários vídeos aqui no canal mostrando como acessar essa praia sem pagar inclusive eu estou aqui sem pagar eu não utilizo Day Uses né, afinal de contas vim filmar aqui não vou acessar Day Uses porque eu venho filmar, não aproveitar a estrutura de Day Uses aí vem daí, os arrecifes, a maré é bem baixinha né, ficam descobertos e aqui nessas bandeirinhas é o restaurante Beijupirá a maré 07 é desse jeito, olha os arrecifes aí ó ali na frente é a foca do rio, contra o rio com mar né, rio formoso, deságua aí no oceano Atlântico então aqui vocês vão vendo, cenário incrível do outro lado desses arrecifes né, quem gosta de mergulhar ali pra frente, tem uns peixes e tal os peixes bonitos, no meio, na piscina natural do meio também tem uns peixinhos só que menores agora se você quer ver uns peixes maiores aí, uns peixes mais coloridos depois dos arrecifes né, você tem aí na beiradinha dos arrecifes uns peixes maiores agora isso pra quem tem experiência de mergulho e tal né não é pra qualquer pessoa aí lá não, senão vai se ferir nos arrecifes ou corre o risco aí de acontecer um afogamento então tem que ter cuidado quanto a isso eu falo pras pessoas que tem experiência em mergulhar e gostam de mergulhar aqui ó, restaurante Beijupirá restaurante que tem day use aí de 50 reais por pessoa, tem piscina é muito bom a estrutura do pessoal por aqui a gente vai seguindo aí pela praia na maré baixa esse é um vídeo rápido, vocês ficam atualizados também como é que tá o tempo aqui, continua quente e sem chuva do jeito que vocês gostam né aqui é uma hospedagem os bangalões aí do Pontal dos Carneiros vocês vão vendo, o vídeo de hoje também vai ficando aí na tela né alguma informação sobre essa hospedagem onde a gente vai passando aqui na Praia dos Carneiros ao longo desse vídeo então com a maré baixa aqui ó, tudo sequinho na maré alto isso aqui fica preenchido com a água do mar inclusive os arrecifes são cobertos dependendo do nível da maré ali na frente os mugs que sobrevivem das pedras são arrecifes de arendito aqui, olha só legal vou mostrar aqui na frente pra vocês onde é que fica o acesso público pra você que quer acessar aqui sem entrar nos restaurantes aí aqui na frente fica o Bora Bora, o day use é 30 reais antes de eu mostrar o acesso, deixa eu chegar na beira da água aqui pra mostrar como é cristalina olha só o Prado dos Carneiros fica a cerca de uns 100km ao sul de Recife uma hora e quarenta minutos, duas horas de viagem vindo de Recife passando uma nuvem aí na frente do sol nesse exato momento aqui nesse lugar onde eu estou mas assim, a água cristalina tem bastante pedaço de arrecifes no chão então cuidado quando machucar o pé quando for tomar banho nesse trecho aqui ali pra frente já não tem na frente ao Bora Bora você vai ter uma parte só com areia né não vai ter tantas pedras no chão como tem nesse pedacinho aqui então tomem cuidado quando entrar no mar nesse trecho e ao caminhar em cima dos arrecifes cuidado também pra não cair muito cuidado viu tem partes lisas e é bem acidentado vamos seguir pra lá mostrando pra vocês aqui do Bora Bora até lá na igrejinha vamos lá meu povo, vamos passar aqui e mostrar pra vocês onde fica o acesso ao lado do Bora Bora eles começaram a colocar as pedras no chão desde lá a rodovia e vamos chegar aqui na beira da praia porque aqui na beira da praia tem as estruturas aí de guarda-sóis pra você ficar, então é bem aqui ó quando tem esses tonéis azuis eu acesso o público pra quem vem da rodovia pra não entrar dentro de restaurante e não pagar de uso você vem por aqui só que de carro tu não entra não pode ser que vem de táxi, de Uber e tal, se quiser descer aqui aí estamos fazendo aí a pavimentação pra facilitar a tua vida lá tu ainda vai andar um bocado, é quase um quilômetro daqui até na pista mas tem acesso viu pra quem quiser mais conforto paga o de uso aqui ó 30 reais por pessoa você fica no Bora Bora aí tem aqui na frente moda praia tem comidas e bebidas também e a faixa de areia aqui fica grande com a maré baixa 07 é assim ó, vai vendo então pessoal, alugos guarda-sóis pra você ficar por aqui olha aí, vai vendo então Bora Bora e aqui na frente a água é bem cristalina frente ao Bora Bora aí seguindo direto aqui você sai na igrejinha uns 20 e 5 minutos mais ou menos daqui do Bora Bora até na igrejinha você caminhando pra pegar a embarcação você anda bastante de mar a dentro quando a maré tá mais baixa assim vamos ali novamente igual fiz no último vídeo de carneiros aqui mostrar como é que a água tá cristalina outra coisa pessoal eu mostrei recentemente a Vila Padre Arlindo é a opção de noite aqui né você vem pra carneira de noite o que é que eu vou fazer de noite? onde é que eu vou? onde é que eu vou comer? onde é que eu vou me divertir a noite? onde é que tem um tocando um forrózinho de noite? aonde? aonde? Vila Padre Arlindo você pode ir pra lá tem vídeo aqui no canal eita que água bonita vou mostrar aqui pra vocês vou mostrar a água aqui de carneiros pra vocês que top o catamarã para lá na frente quando a maré tá baixa assim eita bonito demais olha essa água pessoal que incrível né vocês gostam de água cristalina de água morninha água quentinha olha aqui que top apenas que vocês não estão sentindo aí nem a água morninha nem a brisa que refresca aqui vocês veem a água mexendo aí né a brisazinha dá uma refrescada água morninha aqui no meu pé rasinho ideal pra criancinhas pequenininhas eu não me canso de ver isso aqui eu não me canso de mostrar isso aqui isso é top demais olha o banco de areia que incrível né vai vendo aí olha só sensacional são as águas aqui de carneiros maré baixa bem cristalina top demais enfrenta o bora a bora isso aqui show né meu povo show e as lanchas você fazer passeio deixar contato se quiser fazer passeio de lanche aqui em carneiros passeio também saindo de carneiros lá pra ilha de santa alejo se você quiser passeio saindo daqui pras piscinas de tamandaré se quiser também passeio saindo daqui lá pra ilha do concurso solitário né cada passeio desse vai ser um valor aí então deixando bem claro deixar contato aí na tela pra vocês desde que eu comecei o vídeo até agora só passamos por uma hospedagem viu vou deixar mais informações de outras ali pra frente sempre gosto de deixar as informações pra vocês aqui no vídeo que daí você entra em contato se se interessar né se o local te interessa se o valor da diária te atrai você entra em contato aí com as pousadas nos contatos que eu vou encontrando aqui então eu mostrei aí essas águas bonitas pra vocês vamos seguir até na igrejinha a igrejinha fica pra lá aqui é a foz do rio aqui ó eu encontro o rio com o mar lá do outro lado da praia de Guadalupe tem um banco de areia ali no meio do rio que tecnicamente aquele banco de areia não era mais pra ser chamado de carneiro porque ele fica mais pra lá do que pra cá era pra ser Guadalupe ali né mas aqui na região quando o negócio tem fama tudo ganha o nome de carneiro tanto é carneiro daqui a pouco o litoral todo em Pernambuco vai se chamar o litoral sul todo em Pernambuco vai se chamar porra de galinha e carneiro porque a praia é aqui mas num raio dos 10 km a 15 km tudo é carneiro pra você ter ideia é o marketing do turismo né você que chega aqui se engana achando que é tudo isso mesmo mas carneiro é ali ó é a praia aqui onde eu estou isso aqui tudinho banho de agila não é mais em carneiro é porque os passeios a maioria dos passeios saem daqui pra lá mas banho de agila não é mais carneiro ali não é mais carneiro lá do outro lado já é praia de Guadalupe entendeu meu povo mas vamos lá vamos seguir o vídeo sim bora meu povo vai andar um pouquinho aqui contra o sol conta do horário já é de tarde mas o cenário é espetacular aqui na Praia dos Carneiros então esse trecho aqui do Bora Bora é assim com maré baixa faixa de areia enorme mas é bonito vendo que aqui nos carneiros além do passeio de lanche tem lanche tem barco tem catamarã tem paramotor também tem jet ski o que eu não vi mais por aqui foi a turma do flyboard mas é bem legal quem quiser fazer esse passeio de bug também lembrando aqui na nossa região não tem dunas viu então seus passeios de bug aqui nessa região toda que eu filmo não é igual aqueles passeios tipo Ceará Rio Grande do Norte o pessoal tem umas dunas pra lá não é assim não olha o cenário pessoal que bonito né espetacular o cenário aqui de carneiros uma das praias mais bonitas do nosso Pernambuco top demais vamos seguindo aí as construções são muitas viu são muitas isso é da da Moura do B se eu não estou enganado é Moura do B mesmo tá aqui é o Beach Clash Marine Moura do B acho que é a maior construção do Nordeste se eu não estiver enganado todo canto a Moura do B tem construções acho que praticamente quase os nove estados do Nordeste vai vendo aí meu povo que água top viu que sensacional olha essa piscininha aqui vamos seguindo tem uns quero quero aqui os passarinhos estão uma zoada danada quando está perto do ninho dele aí aqui na frente tem mais uma construção da essa construtora para Rio Ave aí aí depois aqui vai ter o restaurante Divisa dos Carneiros isso aqui antigamente funcionava restaurante aqui mas agora é o Alguri Carneiros o Alguri sei lá como é que fala aqui é o Divisa dos Carneiros restaurante bom aqui da Praia dos Carneiros tem uma unidade aqui tem uma unidade mais ao sul da praia no extremo sul a comida daí é boa agora pessoal vou novamente aqui na água de novo mostrar para vocês vamos ver essa água cristalina top demais estou com medo de frear aqui buzinar buzinou não buzinou um pouquinho ainda vamos aqui na água de novo a água é bem cristalina vejam só mal dá para ver onde é que termina a água onde é que começa a parte seca seca não né a parte que está sem água está descoberta a areia ali é molhada mas vai vendo olha top demais né meu povo essa água e morninha viu aquela água morninha tem mais banco de areia ali na frente olha só que bonito né lá no centro do vídeo do outro lado é a parte da argila que eu falei para vocês que já não é mais carneiro mas todo mundo vende como carneiro não é mais carneiro os carneiros é desse lado aqui então aqui tem um estacionamento R$50 por carro você fica entre a igrejinha e o Bora Bora bem aqui pessoal eu tenho um vídeo mostrando as entradas para você não se perder quando vier de carro eu fiz aí esse trabalho de sair pela rodovia mostrando porque daí você não se perde quando vier muita gente inclusive teve uma pessoa que comentou recentemente aí eu mandei sair tudinho não achei só que a pessoa comentou no instagram ou seja ela não acompanha o canal eu fico triste assim porque a gente faz um trabalho bem bem feito para ajudar o turista a gente deixa lá no instagram que o pessoal quiser mais informações assiste nossos vídeos só que as pessoas não tem paciência de assistir igual vocês que estão por aqui aí eu já não posso ajudar mas quem acompanha aqui no youtube sabe de tudo isso eu fiz aí todo o percurso pela rodovia mostrando onde é que entra mostrando as plaquinhas de onde é que entra passando os valores das entradas então só não assiste quem não quer né Chicama Praia dos Carneiros é um restaurante que fica aqui bem junto da pousada Praia dos Carneiros é outra opção de hospedagem se você deseja se hospedar aqui em Carneiros deixar contato seja site ou valor de hospedagem qualquer coisa que eu achar de informação que vai lhe ajudar vai estar na tela aí usa da Praia dos Carneiros felizmente o pessoal aí não quis fazer parceria mas o pessoal do Marcos entrou em contato eu falei que tem um canal falei né do meu serviço mandei o link do canal pra eles verem mas entraram em contato mas mesmo assim a gente cita pra vocês porque o meu desejo era entrar pra mostrar pra vocês como é a estrutura que ele ia ajudar muito vocês mas não retornaram então o que é que eu posso fazer né meu povo aqui é o Jó Barra Restaurante tá aqui ó perto ao público também mostrei a entrada dele mostrei de quanto é que custa o Dei Uzi tá tudo aí aqui no canal e aqui na frente é a pousada Bangalôs do Gameleiro eu vou deixar aí também alguma informação que eu achar dessa pousada pra vocês pra você ter ideia mas vamos lá aqui na frente a foge desse rio simplesmente espetacular o banco de areia eu vou parar aqui e vou dar um zoom no banco de areia pra você ver a altura que esse banco de areia é não mais um banco de areia é um paredão no meio do rio olha lá vocês vão vendo tanto de embarcação que sai aqui né e tem os guarda-sóis tem o pessoal que vende coisas lá eu já mostrei no passeio de lancha como é que funciona ali é uma das paradas aí do passeio de lancha é o banco de areia aqui na foge do rio Formoso vamos seguindo em direção a igreja lembrando que Itamandaré tem três igrejas assim na beira da praia a dos carneiros é uma delas é a capela de São Benedito mas tem a de São Pedro lá na praia das Campas e tem a de São José de Botas lá na praia de Itamandaré aqui são mais construções tem um tapume ali então haja construção pra cima aqui eu tenho percebido nos comentários né nos esses últimos tempos aqui é que são comentários no Instagram de páginas de turismo que eu sigo as nossas cidades né por conta da falta de estrutura urbana e tal tem perdido muitos turistas muita gente vem e não quer mais voltar por conta da falta de estrutura porque eu sei que tem pessoas né muita gente que nos assiste aqui que vem pra curtir a natureza e a área urbana pouco importa porque o que importa pra eles é tá no mar tá na beira da praia aproveitar e caminhar de praia fora fazer os passeios só que tem gente que se incomoda demais né com a estrutura urbana embora as cidades de onde vem também tem as suas falhas graves né só que eles acham que a cidade turística tem que ser de primeiro mundo sendo que eles estão viajando dentro do Brasil né aí esquecem disso aí acabam revoltados achando que aqui é o paraíso ou paraíso assim na parte material construções humanas né acha que vai ser tudo perfeitinho igual a Europa igual sei lá entendeu mas tem que lembrar estão viajando pro Brasil então vai ter algumas falhas na estrutura urbana aí aqui na frente chalés dos carneiros são dois quartos imobiliados telefone pra reserva tá ali ó mas eles tem casas também pra dois quartos três quartos quatro quartos olha o telefone aí se você quiser anotar já não digito na tela vocês vão vendo aí chalés dos carneiros ali na frente é o sítio preto dos carneiros e logo depois do sítio estrela do mar então como eu tava falando né essa questão de internet a gente vê muitos comentários e assim é gosto de cada pessoa né eu não deixo de viajar pra um lugar por conta de estrutura de cidade porque se fosse por isso eu nem moraria mais aqui né é que as estruturas das cidades urbanas aqui do nosso litoral deixam muito a desejar mas quem é que vai vir pra curtir estrutura de cidade né então se a hoje em dia como eu falei cada um pensa de um jeito de uma forma diferente eu fui criado numa família humilde não tenho muita muitas picuinhas não sabe o importante é eu estar nessa beira de praia maravilhosa e curtir esse mar maravilhoso essa areia tudo isso faz bem pra minha saúde coisa boa maravilhosa de aproveitar se tem gente que a estrutura urbana é tão importante assim a ponto de fazer que não volto mais pra cá também não tô perdendo nada né mas só citando pra vocês que seria um ponto legal pra se melhorar né pra quem trabalha com turismo e também a cidade arrecardar mais dinheiro com turismo mas como eles não ligam né quem sou eu pra mudar alguma coisa tô apenas citando pra vocês aí então inclusive né tem gente que comenta assim que é uma coisa que ninguém mostra só que é mentira a pessoa que não pesquisa né porque tem muito um monte de vídeo mostrando as nossas cidades por aqui não assiste quem não pesquisa aqui é o sítio Estrela do Mar qualquer informação aparecendo na tela pra vocês vocês aceitam pets por aqui é um ambiente familiar muito bom eu já entrei nesse sítio aí pra tomar café com um amigo uma vez e é muito top a estrutura aí então pessoal eu tava falando pra vocês não caiam nesses comentários de Instagram principalmente ou de alguém que diz ah mas ninguém mostra a realidade do local como é que são as cidades eu tenho vídeos mostrando as cidades da região como eu falei não assiste quem não quer né que aí eu tenho então a pessoa antes de vir vendo a estrutura da cidade já sabe como é que é pra não ter surpresas quando chegar por aqui só tem surpresas quem não pesquisa a gente sabe muito bem disso são pessoas que se emocionam com fotos e vídeos bonitinhas né porque se não for assim no Instagram não rola aí acaba pelas fotos e vídeos emocionantes compra uma viagem sem pesquisar nada e vem pra cá quando chega aqui fica falando besteira mas aí desavisada sempre vai ter surpresas desagradáveis nas suas viagens né vocês que estão aqui porque são pessoas que pesquisam estão de parabéns vocês vão vem aí pra uma plataforma aonde o negócio é mais completinho a gente apresenta aqui sem firula sem enrolação então venham curtir a natureza as estruturas privadas são boas tem resortes hotéis e restaurantes tops passeios bons por aqui agora se for pra ver cidade de primeiro mundo pode desistir da nossa região pode desistir aqui não tem isso não ok meu povo então fama não significa que a gente mora num paraíso urbano não a gente mora num paraíso natural viu olha o que vocês tem aqui ok meu povo quer sair da cidade grande quer sair daquele corre-corre do dia-a-dia relaxar ó você quer alguma coisa melhor do que isso isso aqui é top demais deitar nessa água morninha aí relaxar top top demais então aqui tem as lanchas faz os passeios os barcos e aqui tá a capilar de São Benedito que hoje tá fechada nos últimos vídeos estava aberta hoje não tá não aqui pessoal nessa área da igrejinha eu já mostrei em dois vídeos né tem a irmã que vende aqui espetinho ela vende espetinho com acompanhamento por 25 reais ela fornece almoço também com aquele precinho muito bom e bem aqui do lado da igrejinha né tem um acesso público lá na frente também ao lado do Meridinho Nautos Carneiros o acesso do Bora Bora tu não consegue parar o carro embaixo da rodovia não tem que pagar o estacionamento lá de 30 reais mas ali na frente você tem como parar porque além do acostamento da rodovia tem um terreno né onde dá pra parar o carro aí você não vai ser cobrado não os acessos mais ao sul já recebem denúncias aqui no canal tem que ter um friendelinho lá cobrando 40 reais das pessoas infelizmente cadê o secretário de turismo da Itamandaré o pessoal que que cuida aí dessa área de turismo de fiscalização cadê né pra ver um negócio desse então muita gente tá querendo entrar pelo acesso público e não tá e tá voltando por conta que tem um friendelinho agora lá nos finais de semana feriados cobrando 40 real de cada carro como é que pode um negócio desse pessoal que friendelinho caro danado é esse então já mencionei aqui no canal eu tô falando de novo porque aí fica complica né é dessas causas e outras aí que acaba atrapalhando o turismo na nossa região infelizmente as pessoas querem acessar que justamente as pessoas que vêm pelo acesso público elas vão ficar nas barracas do pessoal de beira de praia né e aí fica um friendelinho cobrando 40 contas de cada carro fica difícil fica complicado as pessoas tem que denunciar isso pra resolver o restaurante aqui não tá aberto hoje atrás da igrejinha mas ele abre normalmente em outros dias viu então essa é a incrível praia dos carneiros a água segue cristalina por aqui logo depois da igrejinha você consegue até mais na frente eu tenho um vídeo também mostrando toda a extensão aqui da praia dos carneiros desde lá a praia das campas até lá na frente a foz do rio Ariquindá que deságua nesse rio aqui tem também vídeos falando da questão do acesso como eu já falei tem outros vídeos falando sobre passeios e eu vou encerrar o vídeo daqui tem mais um banco de areia ali aqui na maré baixa dá pra você chegar lá tirar uma foto legal da igrejinha tipo uma câmera de zoom mesmo 3x de zoom do seu iphone do seu samsung seja lá se tiver uns 3x de zoom vai ficar uma foto legal dali de dentro pegando aqui a igrejinha agradecendo aí o Emmanuel que tá comigo hoje vou deixar a página do Emmanuel no Instagram aí na tela pra vocês vocês seguirem o Emmanuel tem umas fotos uns vídeos massa lá aqui da região valeu Emmanuel então é isso meu povo Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau